Quem pensa enriquece, Napoleão Rio, perde-se muita energia sexual. Descobri, pela análise de mais de 25 mil pessoas, que os homens, que alcançam sucesso de maneira notável, raramente o conseguem antes dos 40 anos, e com mais frequência, só acertam o passo verdadeiramente, depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro, que me induziu ao seu estudo, com o maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40 a 50 anos, é a tendência que manifestam em dissipar as energias, por excessos na expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades, que transcendem muito, em importância, o da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta, fazem-no depois de ter perdido muitos anos, num período em que a energia sexual está no auge, antes da idade de 45 a 50. A isso se seguem, geralmente, realizações dignas de nota. As vidas de homens até os 40 anos, e, às vezes, bem além disso, refletem a continua dissipação de energias, que poderiam ter sido canalizadas, com muito maior proveito, em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são, impensadamente, dissipadas aos quatro ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão, dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação, que não seja a da expressão física, pode levar até grandes realizações.